Olá pessoal de Pernambuco, a gente tem um programa imperdível assistir o espetáculo da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém a gente vai assistir junto, eu vou comentar, vamos vibrar, nos emocionar é a primeira vez desde 2019, quase 3 anos em que se realiza esse espetáculo que é o único no mundo o maior teatro a céu aberto que existe vamos juntos, sábado de aleluia